Um pequeno resumo é do género. Primeiro, eu não percebo nada de leis, portanto, tudo o que eu disser é pouco fundamentado. Segundo, o que eu li sobre o artigo 13 foi em canais de youtubers e o caralho, esses gajos ainda percebem menos leis do que eu. A verdade é esta, não me fodam, certo? Depois, portanto, estás a aprender do artigo 13 com o ante, é para mandar-se um tiro nos cornos. Quarto, ou melhor, terceiro, a lei como está também não pode ficar na minha ideia. Tipo, a ideia que eu tenho é que a lei como está também não é assim que vai ficar no futuro. Portanto, a internet dá boom em tudo o que seja, não sei o quê, youtubers, não sei o quê, instagrams e não sei o que mais, portanto, a lei tem que se adaptar a isso, correto? A lei, nomeadamente, dos direitos de autor. Portanto, é normal que a lei como está não fique, portanto, que haja um artigo qualquer extra. Depois, falei daquilo que é tipo aquilo das cenas que os youtubers veem como problemática do artigo 13, mas levantei mais questões acerca dessas coisas problemáticas do que certezas, correto? do género. Então, mas isto? Então, mas aquilo? Estás a ver? Então, e no caso dos jogos? Então, e no caso das marcas? Então, e não sei o quê? Então, se um gajo fizer um vlog na rua e meter bloody em tudo o que seja nomes de marcas? Então, e uma t-shirt da Nike? Não posso usar na stream? Por exemplo, pá, são uma data de perguntas, estás a ver? Portanto, tipo, é o que eu estou a dizer, mano, tipo, o problema aqui é que quem está a falar do artigo 13 não percebe um caralho do que é que está na lei. Todas as pessoas que estão a falar baseiam-se em duas coisas. Primeiro, em cartas que o YouTube anda a mandar às pessoas que têm canais a dizer fala com os teus fãs, dá, não sei o quê, vamos para a petição. E eu já assinei a petição, ok? E a segunda é um vídeo que um gajo qualquer do YouTube fez a falar sobre o artigo 13 e que pelos vistos também não é bem fundamentado, porque já houve várias pessoas a desmentir muitas das coisas que se dizem nesse vídeo. Portanto, mano, pá, estou completamente às escuras em relação a isso, percebes, Filipe? É do género, é problemático, é problemático, pá, não sei. A namorada do Ante é que deve saber melhor algo sobre isso, acho que ela estuda direito. É pá, a namorada do Ante supostamente falaria com o Ante e o vídeo do Ante é mais sensacionalista do que outra coisa, ok? O Ante fala de coisas como sendo factuais que não são factos nenhumos. Portanto, pá, se calhar a namorada do Ante estava a dormir quando ele fez o vídeo ou não sei o quê. Pá, não sei, mano. Já vi imensas críticas bem fundamentadas aos vídeos do Tiagovski, do Ante, etc, a falar sobre o artigo 13. Pá, um gajo vai vendo, vai pesquisando, mas eu não tenho informação nenhuma para opinar, ok, mano? Eu não percebo um caralho, certo? O Scribson é do Alentejo. Idade deve ter para aí pouco mais de 18, acho eu. Mas eu posso perguntar. Scribson, que idade é que tu tens? Scribson? Sim. Quentão é que tens? Tenho 20, vou fazer 21. Pronto, 20, 21. Eu disse mais do que 18, não sabia. Estava-me aqui a perguntar na stream. Boas vossas, muita Coca-Cola. É pá, a minha voz anda fodida, de verde. Obrigado pelo Donation de 5€ e bem-vindo, mano. Hoje passaste, mano. É, 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 é participação e logo vezes 5. Um grande abraço, meu. Obrigado pelo Donation de 5€, de verde. Peraí, mano. Vamos lá ver, né? Isto hoje está, está, está louco, mano. Ora bem. O artigo 3 até é bom, só que não estava em feito. Pronto, mas aí é que está, mano. Tipo, há montes de coisas que os youtubers dizem que não fazem sentido. Se for verdade. Certo? E depois há montes de coisas que os youtubers dizem que, tipo... Falta-nos um gacho. Yeah. Vão lá ver. Pá, não há de ser pior que o Kappa. Peraí. Olha, isso é um facto. Dimax, não tens aí ninguém? Vou ver. Vou ver. Talvez o Tiki. Tílio. Ah, que caralho. Tenho que arranjar um gacho, mano. Meu nariz. Talvez o RLZ. Olhe o Prick. Talvez o Prick. Estão a ver. Que vertebriga dá, mano. E o Vape, só depois da cirurgia, em princípio. Ok, já tenho um. Quem? Prick. Aí, o Plax entrou no TS. Oh, meu Deus! Dá-me só. Uma reação humana. É isso. Estás aí, Tuak? Sorry, puto. Não te vi, mano. Não te vi. Já tinha chamado o Prick. Sorry, mano. Sorry. Não te vi. Osor, dá-me só dois minutos que eu já venho. Está bem? Está bem? Está bem? Depois avisa-me. Eu digo que eu te vejo. My bad, my bad. Não vi, não vi o vídeo. Que verte. Obrigadão pelo donation de 5 horas. Sempre a partir, mano. Sempre a partir. E o Shiro Happy. Risse-up de 4 meses. Boas, mano. Agora que já consegui falar contigo. Ótimo trabalho. És excelente no que faz. E já agora. Quando tiveres com o Scream. Manda um cachacho. Otoax. Da parte do vizinho dele. A sério. És vizinho do Scream. Faço a mapa. Pá, o Scream, pá. Em princípio, vai sair do ZGN, não é? Pá, não sei como é que é a cena do Scream. Só de sincero. O Vítor é tipo... Se tiver, tipo, como penetrado no jogo. É um dos melhores snipers nacionais. Ok, mano? Tipo, antes do Fox voltar a Portugal. Há um ano atrás. Um ano e meio atrás. Pá, e há um ano e meio atrás. O Scream e o ZPR eram, de longe, os melhores snipers portugueses. O Scream também era forte. O Objective também já estava a aparecer. E o caralho ia partir. Mas eram os dois melhores snipers portugueses. Não há dúvidas disso. Pá, o ZPR agora, por causa da faculdade, está inactivo. Pá, e o Scream, pá, parece-me, por isso simplesmente, altamente desmotivado, mano. Pá, não sei o que é que ele anda a fazer da vida dele, mano. Não sei, mano. Mas, eu já ouvi falar do novo line-up do ZGN. Portanto, e o Scream, pelos vistos, não estará lá. Portanto, eu não sei se ele vai parar de jogar. Eu lembro-me que há um ano atrás ele foi para a Suíça a trabalhar. Depois voltou. Depois, quando voltou, voltou logo a jogar e reentrou, não é? Chamemos assim, no ZGN. Tenho pena, mano. É um jogador que tem muito mais qualidade do que o que ele aparenta no último ano de CS, mano. É um gajo que anda ali a esticar a corda, chamemos assim. Faço-me entender? Tipo, o género vai jogando, estás a ver? É um gajo que está comprometrado, mano. Eu acho que ele perdeu verdadeiramente a... Perdeu verdadeiramente o... Pá, a motivação. Para jogar ao mais alto nível, estás a ver? Ele anda sempre a saltar. Ah, nem por isso, mano. Nem por isso. Ele tipo, quando joga... Ele antigamente jogava com... Ele jogou com o Kill Dream, jogou com o Zellin, jogou com o Slinks, não é? Jogou com o Pizito, etc. Quando deixou de jogar com essa cru, apareceu no ZGN com o Pizito, estás a ver? E o ZGN já era uma coisa muito tremida, muito pouco trabalhada, na minha opinião, para os jogadores que tinham. Tinham muito mais potencial do que aquilo que mostravam. Mas qualificavam-se com muita regularidade para as Final Fours e o Caralho Island. Também a verdade é essa. Conseguiam lá chegar muitas das vezes. Pois o Pizito voltou aos antigos Alien Tech, não é? E desde que voltou para os Alien Tech, sei lá, no último semestre do ano passado, o Screamin, entre aspas, ficou lá sozinho. E depois, pronto, teve aquele IATEM que não jogou, mas acaba por ter aquela cru com o Busch, com o Bloods, com o Ruben Hicks. Mas, pá, não sei como é que vai ser a cena do futuro dele, não é? Por isso simplesmente acho estranho, estás a ver? Ele não queria muito estar no ZGN. Pois eu também acho que ele não está muito motivado. Eu acho que ele não está muito motivado e tem os dias contados dentro daquela equipa. Não sei se por vontade própria, se por vontade dos companheiros de equipa, acho que é por vontade própria, por acaso. Não é? Mas é fudido, mano, é fudido. Tenho boa da pena, porque o Vitor tem um talento do caralho. Atenção, o gajo é um jogador filha da puta, mano. Um jogador filha da puta, mano. Se ele estiver a partir, esquece. Esquece. Depois houve uma fase que só jogava a H1-Z1 e o caralho, ainda se lembra do H1-Z1? Foi aí que ele se começou a perder, na minha opinião. Quando começou a meter horas e horas e horas e horas e horas da H1-Z1. FD. Ganhou a Dream Egg, pois é, mano. É muito bom jogador, é magnífico, pá. Scrolls! Zor, tenho uma pergunta importante. Tenho um amigo meu que deixou de jogar CS para jogar Fortnite. Achas que deve deixar de ser amigo dele? Abraço. Não, pô. Deixou de jogar Fortnite, mano. Isso até te fez bem, pá. A última coisa que tu queres é teres um amigo com quem jogas CS que não quer jogar CS. Queres jogar jogos em que é... Não sei o que, jogas durante dois dias e já ganhas jogos e o caralho. Malucos, ok. Fortnite, tipo... Ah, gás tem jeito para jogar o jogo e que levam aquilo num tryhard do caralho e não sei o quê. Mas a maior parte dos streamers que eu vejo de Fortnite, mano, aquilo nem sequer conta com coaches, mano. Aquilo nem sequer é... Um gajo diz, ah, mas este gajo tem braços. Ou não tem braços. Não, aqueles gajos nem coaches têm. Parece que estão a jogar com a testa ou o caralho a comer gelados com a testa. É horrível. Ok? Alô, vocês estão aí? O Scripson já voltou? Eu já estou. Vamos aqui, posso? O K-POP, peraí, que foi da RAPA. Está bem, está bem. Já percebi. Já percebi, já percebi, já percebi. Portanto, acho que isso é bom, mano. Ok, mano? A última coisa que tu queres, mano... Aliás, o CS é jogado com amigos, estás a ver? Mas dificilmente tu e os teus amigos evoluem ao mesmo nível, mano. Há pessoas que vão ficando para trás. E tu tens que constantemente, no jogo, tens que ir conhecendo gente nova. Sempre, mano. É assim. Quando adicionas, porra, adicionas, mano, a sério, eu nunca adiciono. Tens que ser tu a adicionar-me a mim e eu aceito no final da stream. Mas tens que falar com os modos. O que é que achas do VTS? Adoro, mano. Ok, jogador difícil de lidar com ele. Como o feitiço, filha da puta dentro do jogo. Mas um jogador muito forte, mano. Diz, mano, diz. O KW está lá em cima, puxo e pode dar certo. Ora, vou meter start nessa merda. Não tem anti-cheek o K. Não, já tem. Nice. Não se esqueçam. Tirem em Holanda e Suécia. O VTS é magnífico a jogar. É um star player. Joga da W. Joga com as rifles. Joga de pistols. Joga de SMGs. É um gajo que tem leitura de jogo e não sei o quê. O VTS só tem um problema. É que é ácido como o caralho. O VTS a jogar, pá, é muito agro mesmo. É muito agressivo. Estou a ver? O gajo dá rage. Irrita-se. E se o meu canal vai ser apagado é clickbait. Porque a lei não é retroativa. E tudo feito até ao dia em que a lei entrar em vigor não está abrangido. O artigo 13 é preocupante, mas neste momento é tudo clickbait no YouTube. Poxa. Pai, há, mas não sei, mano. Já, jogamos mais um, pelo menos. Quantas horas temos de stream? 10? Já, estamos a fazer 10 horas. 9 horas e 53 minutos. Pelo menos mais um joguinho jogamos. Siga, let's go. Se preocupa de alguma forma ou estás-te a cagar, o artigo 13? Preocupa-me, como é óbvio. Preocupa-me sempre, tudo o que tem a ver. Eu, quando falei, e falei, a cena que mais me faz confusão é o mercado aberto do YouTube e da Twitch. Porque a Twitch e o YouTube são mercados abertos. Tu não precisas ter cunhas. É óbvio que podes-te juntar a lobbies e o caralho. Os amiguinhos dali, ou os amiguinhos da Clive, ou não sei o quê, ou não sei o que mais, não sei o quê. Pronto, aquelas publicidade entre aquele grupinho do Tiago Óbvio e não sei o quê. Pronto, óbvio, não é? Mas a verdade é esta. A cena mais apelativa para mim no YouTube ou na Twitch é a cena de ser o mercado aberto. Agora imaginem, o Nuno Moura. Não se pode fazer nada com as marcas e não sei o quê. Não é Nuno Moura que ele se chama? Como é que ele se chama? Aquele gajo dos unboxings. Nuna Agonia. O gajo vai, ah não sei o quê, 1, 2, 3, maquiquinho do chinês, fala que a Nokia, pimba. Fala que a não sei o quê, pimba. Fala que a não sei o quanto, pimba. Consegue os direitos de transmissão e consegue fazer o trabalho dele. Tem um canal gigante, tem imensos subscritores, tem imensas visualizações. Consegue desbloquear, se calhar, direitos de imagem, porque já tem uma coisa feita. Agora aparece um gajo qualquer que quer ser o próximo de Nuna Agonia. Não pode. Deixa de ser um mercado aberto. Portanto, mesmo que não corte as pernas às pessoas que já trabalham no YouTube ou na Twitch, vai cortar as pernas aos novos talentos, às pessoas que vão aparecer a seguir. Então, às tantas, parou esse desenvolvimento e voltamos àquele andamento em que o que já tinhas, continuas a ter. E não aparece nada novo. E na minha opinião, isso não pode acontecer. Ok? Isso, pura e simplesmente, não pode acontecer. Percebem? O VTS nas arenas não joga grande coisa. Não é as arenas? O VTS, mano. O VTS é tipo um jogador brutal em Portugal. Não. Mas percebem o que eu estou a dizer? Ok. Não, o Mamba é péssimo. Nunca compras essa merda. Ok? Portanto, basicamente, é isto, mano. É tipo, a mim o que me custa é, de certa forma, o poder cair o mercado aberto. Percebem? Porque isto é um mercado aberto. A beleza da Twitch e do YouTube e o caralho é que vocês não precisam de cunhas. Vocês não precisam de um curso. Vocês não precisam de nada. Vocês só precisam do mínimo de condições para poder fazer o vosso trabalho, tipo um computador, não sei o quê, o mínimo de qualidade de edição. E precisam de ideias, percebem? Agora tu dizes, ó velho, mas isso não é o que vocês fazem no YouTube. Os gajos do YouTube, aquilo é tudo cópias uns dos outros. É ver as trens nos Estados Unidos e no Brasil e copiar. Pá, tudo bem, mas eu não estou a falar do YouTuber de merda. Ok? Estou a falar do YouTuber de forma generalista. Não estou a dizer se dos bons ou dos maus ou dos péssimos ou dos intragáveis. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é, tipo, a cena de não ser mercado aberto assusta-me. Percebem? Porque a ideia do mercado aberto é a cena mais importante. Uma pessoa quer streamar. Uma pessoa, por exemplo, eu não tenho os direitos de transmissão da Valve. Pá, já, mas eu tenho um trabalho atrás de mim. Eu tenho, eu tenho, eu já tenho, como isto é profissional o que eu estou aqui a fazer, eu tenho advogados comigo e tenho um trabalho que posso mostrar à Valve para, não sei, para ter uma probabilidade de sucesso para poder desbloquear os direitos de transmissão do CSGO e poder streamar para vocês. Certo? Ah, mas tens que usar uma t-shirt toda preta. Pá, está-se bem, o gajo tira não sei o quê ou as marcas disto ou daquilo. Está-se bem. Ok, tudo bem. Mas percebem onde é que eu quero chegar ou não? Agora, imagina um puto que quer começar a streamar CSGO amanhã. O que é que o gajo vai mostrar? É só um puto de 15 anos a mandar um e-mail à Valve? Olha, arranja aí. Será que a Valve vai fazer um depoimento, tipo online, em que contraria a lei portuguesa para a própria Valve? Falámos disso quando falámos do artigo 13. Quem tem os direitos de transmissão são as marcas, são as empresas, não são os países. Portanto, Portugal não pode dizer. Não, não, a Valve não pode dar os seus direitos de transmissão de borda. Claro que pode. Os direitos de transmissão são deles. Portanto, não é uma lei que pode contrariar isso. Se calhar os jogos ou as marcas teriam que, para o mercado europeu, transmitir algum tipo de... Pá, não sei, pô, eu não percebo nada de qual é que é, como é que é a maneira, ok? O problema é que o artigo 13 do YouTube Twitch tem de filtrar o que entra e não aquilo que existe. É pá, tudo bem, mano, mas a lei como está agora também não é normal, ok? Porque tu tens que proteger os direitos de imagem e isso não está a ser feito. Eu vejo tudo e mais um par de botas no YouTube, pá, e montes de merdas têm... Por exemplo, eu vejo, sei lá, merdas que deviam ter copyright há anos, tipo, concertos ao vivo ou não sei o que, não sei o que mais. Tipo, vejo gajos a fazer unboxings e a falar mal das marcas à cara podre, ok? Gajos que depois trabalham com outras marcas e tu não sabes, tipo, se não há para ali algum não sei o que, estás a ver alguma coisa ali por trás que é obviamente ilegal e que não pode estar num contrato, mas não seja ali uma coisinha falada entre manos. Mas não te esqueças depois de fazer um unboxing a isto e falar a bueda mal daquele coisa. Pá, há muita coisa que não pode estar como está. Isso aí eu sou sincero, mano. Portanto, há de haver alguma coisa que venha e que se sobreponha à lei que está agora. E se vocês dizem, ah, mas o YouTube tem 10 anos ou não sei o que... Mano, e a lei já se adaptou a isso? A lei já se adaptou ao YouTube? Não, o YouTube não é uma cena extremamente pesada para justificar, de certa forma, tipo maltração na lei? Pá, acho que sim. Agora vamos ver é que tipo de lei é que teremos, não é? Agora, um gajo também tem que confiar um bocadinho, estamos a falar da União Europeia, pá, tem que confiar um bocadinho daquilo que é aquilo que vai para a frente, portanto, não acredito que o artigo 13 seja muito daquilo que os youtubers estão a dizer, ou tudo daquilo que os youtubers estão a dizer. Tem que haver um bocadinho de bom senso e de confiança nas pessoas também, mas sim, assinar a petição, na minha opinião, é a única coisa que podemos fazer, pelo menos para já. O pessoal diz, ah, não sei o que, confiar nas pessoas, no mundo que tem o Trump a presidente e o Bolsonaro a presidente, mano, União Europeia, ok? O Trump não está na União Europeia nem o Bolsonaro, não me venham com merdas, tipo, nem sequer faço comparações deste género, já comparar o Trump com o Bolsonaro para mim não tem nada a ver, portanto, é pá, não interessa, ok? É uma coisa que, tipo, não sei, portanto, olha, sinceramente não sei. Eu só percebo, eu só não percebo, é porque é que os youtubers queixam do artigo 13 quando já nem produzem conteúdo. Isso é que eu não percebo. Muitos youtubers neste momento não estão a produzir conteúdo nenhum. O Dark Frame é um vídeo por semana, o Coisa é um vídeo por mês, o Sarcásio e não sei o quê, tipo, os canais de YouTube estão todos do género a fingir, aquilo é tipo como aquilo não dá dinheiro que dava antigamente, monetariamente, não é? A monetização é muito frágil, o que os gajos já estão a fazer é cagar no canal, faz-te conta que ainda existe, cagam um videozinho de vez em quando, ó caralho, porque eles sabem, eles sabem o esforço que se tem que ter a cuspir vídeos cá para fora para o canal crescer, mas agora já não interessa, o que interessa são as parcerias do género. Eu sou o youtuber, vá, paga aí 5 mil euros para eu ir fazer o beat and greet ali, vá, paga aí 10 mil que é para eu aparecer num anúncio do não sei o quê. Pá, a verdade é esta, mano, correto? E depois queixam-se do artigo 13. Pá, não sei, mano, olha, não sei. É mais preocupante para os putos que quererão vir a trabalhar nas coisas do que para esses gajos que, tipo, já nem trabalham na cena como deve ser, não estou a falar de todos, como é óbvio. Não é? Roast Rapture? Não, porque não estava a falar do Rapture, por acaso não estava a falar, aliás o Rapture tem, sabe o que é que pode trabalhar do meu conteúdo? Sim, eu percebo-te, Oficial Bird, eu percebo-te, faz sentido o que disseste, mas eu não faço a mínima ideia, ok, mano? Estou às escuras, ok? Seguro-lhes um grande abraço, mano, e não leves a mal lugar de terem-te passado. Obrigado pelos 4 meses, Yoshiro. Morgado, boas grandes horas. Então tudo é alta? Sim. Como é que está a tua net? Está boa. Já melhorou este assunto? Já. Já tenho mel, ok? Portanto, agora de net não temos problemas. Sei que não tenho andado muito aqui, mas tenho visto a maioria dos vídeos, reacts, etc. Grande abraço e muito sucesso. Um grande abraço, Morgado. Welcome back. Esteja tudo bem contigo, mano. Pá, já temos mel, já entreguei as cenas da nó, já tive cá o estafeta, nem vos disse. Veio ontem, mandei, meti tudo no saquinho, xau, xau. Olhou para o saquinho, verificou, adeusinho. Pô, e já fui. Nós com o caralhinho, conheces? Está a resolver o problema.